Música Boa noite pessoal, o webinar de hoje, algoritmos de inteligência artificial para veículos autônomos segunda parte com André dos Santos eu vou falar um pouquinho do laboratório de garagem antes do André começar vou passar alguns recados para vocês então como a maioria deve estar sabendo, o laboratório de garagem é uma rede social eu gostaria de destacar duas novidades da rede social que vale a pena vocês darem uma olhada o Ormus postou lá a comunicação serial entre Android e Arduino uma discussão muito bacana que vale a pena vocês estarem acompanhando já tem um vídeo lá de um trabalho que o Ormus fez o Ormus vem colaborando bastante com a rede, postando bastante coisa lá e outro que também tem colaborado demais com a nossa rede social é o José Gustavo ele postou esse vídeo aí, o primeiro voo tripulado de um multicóptero muito bacana aí, a gente que fala bastante em quadcopter tem aí um multicóptero, primeiro realizado lá na Europa, se eu não me engano alguém me corrija aí pelo chat, acho que foi na Alemanha, alguma coisa assim esse equipamento aí com várias hélices, muito bacana esse vídeo, vale a pena conferir tá lá na nossa rede social eu queria também falar que a gente tem um laboratório compartilhado aqui em São Paulo na Vila Mariana ele fica aberto das 9 às 8 de segunda a sexta, aos sábados das 10 às 15 a participação é totalmente gratuita e aberta se vocês quiserem vir, utilizar o laboratório, interagir com a galera desenvolver seu projeto aqui com a ajuda de outras pessoas fazer parte desse grupo aí que se reúne aqui em São Paulo na Vila Mariana é só aparecer, só você vir aqui, tocar a campainha, entrar e falar eu vim usar o laboratório, beleza, senta aí com a gente vamos desenvolver teu projeto, vamos trabalhar junto esse é o espírito do laboratório de garagem, tanto na rede social quanto aqui na nossa instalação, tá? é o compartilhamento, é um ajudando o outro e a gente desenvolver nossos projetos além disso a gente tem a incubadora, então a tua ideia, o teu projeto pode virar um produto, a gente pode colocar a tua ideia, o teu projeto aí no mercado em forma de produto ele pode sair como uma nova empresa, como uma nova startup ou mesmo como um produto com a marca laboratório de garagem e a gente vai dar todo o suporte pra você pra gente poder lançar teu produto no mercado e ter sucesso e o suporte vai desde o desenvolvimento técnico e passa também pelo marketing, tá? então a gente vai fazer pesquisa de mercado vamos conversar com os próximos futuros consumidores aí vamos ver o que teu produto tem que ter como é que tem que ser o seu produto pra ele dar certo no mercado e a gente vai te ajudar a lançar ele aí e colocar a tua ideia pra fora aí pra gente ter uma receita beleza, pessoal? então quem tiver interessado pode me mandar um e-mail marcelo.rodrigues.com ou através do meu perfil lá na rede só procurar lá por Marcelo Rodrigues e vamos falar da tua ideia, vamos falar do teu projeto e vamos colocar no mercado e a nossa loja virtual, né? lembrando que toda renda é revertida pras iniciativas de apoio ao garagista que inclui a rede social, inclui o laboratório compartilhado e gratuito aqui em São Paulo inclui todas essas nossas iniciativas aí quem banca isso tudo é a nossa loja virtual então dêem preferência aí pros produtos da laboratório de garagem, tá? da nossa loja e eu queria destacar aí que a gente tá com as últimas vagas da oficina de Arduino 101 só entrar na nossa loja lá e procurar por cursos vocês vão ver lá a oficina Arduino 101 a gente tá com um acelerômetro novo lá na loja também e o celular shield esses são destaques aí de hoje lembrando que o laboratório de garagem agora também é distribuidor autorizado pelo Arduino, tá? a gente pode tá usando a marca Arduino aí na nossa loja porque a gente tem essa parceria a gente tá importando produtos Arduino diretamente deles lá essa webinar só é possível graças a Egenial que empresta pra gente esse sistema que é o Treinatom que a gente tá usando hoje pra fazer essa webinar então a Egenial vem apoiando a gente desde o início e as nossas webinars são possíveis graças a eles, tá? e além desse sistema Treinatom a Egenial tem uma série de iniciativas ligadas ao desenvolvimento principalmente na área de software, na área web e vale a pena conferir lá cursos e demais iniciativas da Egenial o site deles é egenial.pro e em breve a gente vai entrar com duas promoções aí a promoção Relâmpago no Lab que a gente vai tá fazendo promoções Relâmpago na nossa loja vale a pena conferir, ficar atento aí quando tiver uma próxima promoção Relâmpago com preços muito baixos mesmo e a gente criou uma nova promoção aí muito bacana que é o Empurrãozinho de Natal essa é muito bacana o que que é isso aí? a gente vai depois disponibilizar pra vocês um formulário que vocês vão poder preencher com o nome dos seus parentes dos seus amigos e tal e o que vocês gostariam de ganhar deles que estiver na nossa loja escolhe lá o produto que você quer se você quer um Arduino se você quer um kit se você quer uma placa lá um Shield você vai dar o nome do seu parente do seu amigo e vai avisar a gente a gente vai mandar um e-mail pra essas pessoas dizendo que você gostaria de ganhar aquilo de Natal olha que moleza aí a gente vai disparar esse e-mail lá e óbvio o Lab vai conseguir fazer mais vendas e você vai ganhar o presente de Natal que você tanto quer que tá na nossa loja lá então Empurrãozinho de Natal do Lab de Garagem logo logo disponível aí pra vocês galera vai ser bem bacana isso daí e eu gostaria de convidar todos também pra oferecerem a sua webinar fazer assim como o André vocês podem compartilhar o seu conhecimento com outras pessoas na rede social basta entrar lá no fórum no tópico palestras online e sugerir o seu tema falar qual que é o assunto que você quer quer debater aí o que você gostaria de apresentar e a gente vai marcar um dia e hora pra você tá fazendo sua apresentação e a proposta é essa daí ó garagistas ensinando garagistas a gente tá preocupado é com compartilhamento a troca de informações assim como o André tá fazendo hoje cedendo o tempo e conhecimento dele aí se quanto mais pessoas fizerem isso mais a gente vai aprender com todos né e é isso aí pessoal já falei demais já fiz o jabá do Lab aí queria agradecer a participação de todos e eu vou passar a palavra agora pro André que vai começar a apresentação lembrando que o André ele tá sem câmera tá então a gente vai acompanhar pelos slides e pelo áudio valeu pessoal obrigado André vamos lá pronto agora estamos todos aqui o Marcelo já me já acabou me apresentando aí rapidamente não sei se todos os que estão aqui hoje assistiram a primeira parte sobre esse assunto que é algoritmos de inteligência artificial para veículos autônomos tanto em terra quanto na água ou ar vocês devem estar vendo aí nesse exato momento que o título do slide tem o número 2 na frente então portanto essa é a segunda parte no entanto eu vou continuar o tema da forma mais suave possível para que mesmo aqueles que não tenham visto a primeira parte possam acompanhar sem maiores sobressaltos aquilo que a gente vai conversar aqui hoje e fazendo como o Marcelo já explicou quaisquer perguntas que vocês tenham podem me passar aí pelo PIR que aí na medida do possível eu vou tentar responder inclusive ao longo da palestra tá então podem perguntar à vontade bom então vamos lá a primeira coisa a se falar sobre essa palestra é situar novamente o pessoal sobre o assunto né o que são veículos autônomos drones e inteligência artificial fora o link que tá aí nessa página do slide pra vocês eu recomendo que aqueles que se interessem pelo assunto de AI anotem extremamente interessante a Universidade de Stanford oferece um curso completo sobre inteligência artificial que pode pode ser acessado por qualquer pessoa e pode ser acompanhado livremente tá o único os únicos requisitos são em inglês e conhecimentos bastante razoáveis de computação e matemática tá principalmente álgebra linear bom veículos autônomos drones é basicamente são veículos como tá no título da palestra que podem se movimentar tanto na terra quanto na água ou no ar tá e autônomos porque embarcando inteligência artificial nesses veículos a gente pode dar capacidade pra eles deles decidirem o seu próprio caminho tá e não só o caminho a maneira com que esse caminho vai ser percorrida também tendo dito isso vamos falar agora um pouquinho sobre inteligência artificial e é isso que vai acabar ocupando a maior parte do do assunto na noite de hoje rapidamente inteligência artificial é a capacidade dada a a determinada coisa no caso um software pra que esse software possa emular com relativo sucesso o comportamento de seres que são capazes de raciocínio principalmente raciocínio lógico né no caso humanos que são os únicos seres que nós conhecemos até hoje que são capazes disso isso é o que é de conhecimento da ciência a inteligência artificial da forma com que nós vamos discutir hoje ela é baseada no princípio de utilização de redes neurais redes neurais artificiais são redes construídas via software que emulam o comportamento de neurônios interligados tá eu vou passar pro slide a seguir que aí a gente já vai começar a entrar a fundo nesse assunto aí tá aqui como eu disse redes neurais é do inglês é a abreviação NN tá Neuronetworks como eu disse pra vocês as redes neurais fazem a simulação de neurônios suas sinapses e os dentritos tá tá detritos aí mas tá com a grafia incorreta são dentritos tem um N aí entre o E e o T essas redes neurais elas são capazes de emular inclusive um comportamento que é chamado de aprendizado e esse aprendizado no caso das redes neurais artificiais é feito por tentativa e erro assim como é feito por crianças por exemplo então é uma forma que nós temos de dar capacidade para um computador para que ele aprenda da mesma forma que uma criança vai acabar aprendendo por suas próprias experiências tá aí a gente entra em alguns outros conceitos de backpropagation e de multicamadas isso vai ficar mais claro no próximo slide aqui nesse slide nós temos um diagrama clássico sobre como uma rede neural artificial é organizada tá para aqueles que possuem algum conhecimento de biologia enfim medicina neurologia vão acabar lembrando também da organização dos neurônios né biologicamente falando as setas indicam as ligações entre os próprios neurônios cada esfera cinza aí é um neurônio tá nesse caso representa um neurônio artificial e as setas representam ligações entre eles e também as ligações entre esses neurônios e suas a camada de entrada da rede neural tá por onde entram os dados e lá no final as três últimas setas nesse esquema indicam a forma com que os resultados que foram processados pela rede neural são entregues é novamente é pra finalidade a que eles se destinam né enfim se a rede neural fez é determinado processamento pra fazer identificação por exemplo de um rosto nós nós vamos ter aí no final a saída de dados por exemplo com o nome de uma pessoa que corresponde ao rosto que foi reconhecido pela rede neural ou no caso de um drone por exemplo um drone aéreo o resultado final poderia ser é um sinal pra que um servomotor acione um leme pra que o drone vire à direita por exemplo ou vire à esquerda com base nas entradas que aí as entradas vão ser obtidas provavelmente através de sensores pra que esse drone se adapte a correntes de ar ascendentes por exemplo pra que ele corrija o curso dele ou enfim são N aplicações que podem ser dadas pra uma rede neural e que a gente vai vai destrinchar isso a gente tem bastante tempo agora à noite ainda pra isso bom falando ainda um pouquinho nesse diagrama sobre a parte teórica de redes neurais vocês veem aí que o diagrama também ele foi destrinchado em várias camadas né nós temos uma camada de entrada que como eu disse pra vocês é aquela camada é no software da rede neural que recebe os inputs né as entradas de dados que vão corresponder aos dados brutos que vão ser processados pra que se gere algum resultado útil pro drone aí nós temos a camada oculta que pode ser uma ou mais camadas tá essa camada oculta ela é a que faz em geral a maior parte do processamento tá da rede neural a parte mais bruta do processamento o número de camadas ocultas ela ele depende muito de tentativa e erro tá de quem projeta a rede neural pra aquela finalidade muitas vezes nós descobrimos que pra determinado fim os melhores resultados são obtidos com uma única camada oculta em outros casos muitas vezes a gente acaba percebendo que duas é que vão ser a melhor saída pra aquele problema ou as vezes três dificilmente você vai acabar chegando ao resultado de que você vai precisar mais do que três camadas ocultas tá é por diversas razões computacionais é quanto mais camadas ocultas é menor a velocidade de processamento é por consequência é maior a quantidade de tempo de CPU que esse processamento consome e por consequência mais é potência de processamento você vai precisar pra ter os resultados fora que a partir de um certo número de camadas ocultas um certo número de neurônios ali no meio desse sanduíche o que nós temos é processamento inútil que muitas vezes acaba provocando ruído na saída tá ou seja ao invés de a minha rede neural é continuar melhorando a qualidade do processamento conforme o número de camadas a partir de um certo número a qualidade do resultado que a rede neural entrega ela diminui tá então existe um número ideal de camadas intermediárias de neurônios ocultas é que depende muito de cada problema e infelizmente isso não é bem uma ciência exata tá na fase de projeto dificilmente vocês vão conseguir acertar isso na primeira tentativa e erro infelizmente tá como muita coisa no ramo de redes neurais a a camada de saída é nós temos aqui nesse diagrama esquemático três neurônios tá fornecendo três outputs no entanto essas saídas elas podem ser em quaisquer números tá a partir de um porque na prática eu vou ter que ter sempre pelo menos uma saída né que é o meu processamento da rede neural então eu posso ter lá um neurônio fornecendo a saída da rede ou quaisquer outras quantidades tá se por exemplo a minha rede fornece saída pra quatro servomotores no meu drone por exemplo lemes e propulsão ou se no caso por exemplo de um drone aquático que funcione abaixo do nível d'água muito provavelmente eu vou ter um servomotor ou uma bomba que faz com que entre água de lastro ou expulse água de lastro pra que meu drone flutue novamente são essas saídas que atuam sobre servomotores bombas etc nos meus drones essa é uma introdução bastante rápida sobre como é que é a organização de uma rede neural graficamente falando então vamos continuar só um momento pessoal parece que tá um pouquinho lento aqui deixa eu puxar um apontador aqui tem uma coisa estranha aqui é Marcelo eu acho que eu vou ter que recarregar minha tela viu André aqui pra gente tá aparecendo construção de redes neurais embarcadas e desembarcadas em C esse seria o slide que você quer o próximo seria vamos ver aqui PyBrain fácil como tudo em Python tá faltando tá faltando slide pra você é isso mesmo Marcelo é que na transição de slides a minha tela de slides ficou branca então por isso que eu acho que eu vou ter que recarregar a minha tela André só verifica se você não entrou no Codebox porque por duas vezes eu tive que retornar ele para os slides ó nesse momento isso aí agora está nos slides é você falou do Codebox aí por isso que eu cliquei lá agora mas é quando eu clico em slides pra mim tá aparecendo tudo branco é por isso eu vou dar uma recarregada no meu navegador aqui eu não vou sair da sala só vou recarregar a página aqui eu provavelmente vou cair vou entrar imediatamente e aí você só me coloca como admin novamente eu acho então estou recarregando aí você me coloca como admin assim que eu entrar combinado então bom pessoal vamos aguardar aqui então o André recarregar o browser dele ali verificar um probleminha técnico que está acontecendo com os slides dele André realmente saiu estou voltando o André aqui pra admin então só um momento pronto pronto André você já está com o admin novamente pronto agora agora com áudio normal né galera prontinho pronto agora resolvido o probleminha técnico e já tendo falado sobre a organização sobre como é a topologia né graficamente falando de uma rede neural nós podemos começar a falar sobre assuntos mais práticos agora que nós temos uma boa noção sobre o que é e pra que serve e como é o funcionamento aproximado de uma NN nós vamos falar aqui hoje sobre duas abordagens para a construção de redes neurais tá e que tem aplicação bastante rápida e tranquila em drones que naturalmente são equipamentos aí que tem requisitos de processamento e memória que que tornam obrigatória obrigatória exigência de programas pequenos e bastante rápidos tá as duas abordagens são a primeira baseada na linguagem C que deve ser bastante próxima a experiência de muita gente aqui do lab de garagem que trabalha com arduino tá a linguagem C tem diversas facilidades aí de acesso de baixo nível a hardware a rapidez com que os programas escritos nela rodam o controle que a linguagem fornece sobre estruturas de processamento tá travando o áudio aí ah tá não então pode pode ser pra quem tá travando parece então que é por conta da largura de banda do lado client aí porque o restante do pessoal tá falando que tá tá bem tá não então vamos continuar aqui a latência tá boa também sendo mostrada bom então a linguagem C é classicamente ela é utilizada em aplicações embarcadas tá por conta de todas essas facilidades dela um e talvez o maior dos problemas que a linguagem C tem é o fato dela ser relativamente complexa na sua utilização tá é a minha linguagem preferida pessoalmente eu aprendi a programar em C foi a minha primeira linguagem de programação mas todo mundo que programa em C admite que ela não é das mais simples em termos de aprendizado tá por conta disso além de falar sobre a linguagem C e a biblioteca de inteligência artificial que é a FEM a Fast Artificial Network Library eu vou falar também sobre uma outra biblioteca que é a PyBrain que hoje é muito utilizada em aplicações que envolvem inteligência artificial tá e com um bônus aí de que é uma biblioteca Python que talvez seja uma das linguagens que mais crescem hoje em termos de novos utilizadores no mundo justamente porque ela é extremamente simples de ser utilizada e ao mesmo tempo maravilhosamente poderosa tá e pode ao contrário do que muita gente pensa pode ser utilizada sem maiores problemas em aplicações embarcadas com construção aí de recursos de memória e processamento tá e já avisando pra um ou outro que possa tá armando a pedra pra me jogar falando em Python aí Python nas novas versões aí as subversões da 2.7 e da 3.0 a linguagem se tornou extremamente rápida tá e com consumo de memória cretinamente pequeno então perfeito pro nosso caso então vamos passar pro próximo slide aqui nós temos um fragmento de código utilizando a API do PyBrain e ele é exatamente o que o título do slide diz fácil como tudo em Python tá as três linhas de código que vocês estão vendo aí a última linha é um resultado tá que sai desse código essas três linhas constroem uma rede neural constrói a topologia dela e ativa ela e já faz com que ela processe tá um resultado nesse caso um resultado com base em entradas que são lixo tá que eu não eu não cheguei a colocar entradas válidas aí então ela acabou se utilizando de de um resultado lixo de memória e acabou entregando entregando o array aí no final que é um número que se vocês rodarem esse fragmento de código ele vai mudar a todo tempo porque ele vai pegar entradas aleatórias e vai fornecer resultados que processam essa entrada bom explicando vocês vão ver como a coisa fica extremamente simples deixa eu pegar o apontador aqui pronto acho que vocês devem estar vendo o apontador do mouse na tela essa primeira linha aqui que contém o from pybrain.tools.shortcuts aí um import build network então o que essa linha está fazendo basicamente é importar para o programa a biblioteca pybrain e as funções que a gente vai utilizar a seguir que é a função de build network e o outro método que ativa a rede neural então nós importamos a biblioteca pybrain na primeira linha para que a gente possa utilizá-la na segunda linha net igual build network e aí vem uma outra coisa que vocês vão ver para vocês verem o poder dessa biblioteca e do python o primeiro argumento que é um número dois aí ele se refere ao número de entradas da minha rede neural que vai ser criada pelo método build network então dois eu estou indicando olha a minha rede neural vai ter dois inputs duas entradas então aquela primeira camada lá do desenho que vocês viram que é a camada de entrada ela vai conter duas entradas o segundo argumento do método build network que é o número três nesse caso aqui se refere ao número de camadas ocultas ou camadas intermediárias são as camadas que vão fazer como eu já disse para vocês o processamento realmente pesado da minha rede neural tá é e o último argumento que é o número um é o número de saídas que eu vou ter nessa minha rede neural que é aquela última camada também do diagrama esquemático que nós vimos anteriormente ou seja o método build network nessa linha net igual build network 231 ele está construindo uma rede com duas entradas três camadas ocultas de processamento intermediário e uma saída tá então vão entrar sempre dois dados de cada vez e a minha rede vai processar esses dados dois dados que entraram nas três camadas ocultas e vai devolver um único resultado ao final tá coisas que podem ser feitas com essa rede por exemplo em um drone isso após treinamento da rede que aí é um outro assunto que nós vamos conversar agora logo a frente com duas entradas eu posso receber por exemplo dados de direção do meu drone e por exemplo altitude se for um drone aéreo agora se for um drone aquático direção e profundidade por exemplo então os dois dados de entrada que eu tenho na minha rede de antemão esse código aqui tá simplificado tá mas aí numa rede real de antemão a minha rede saberia também qual é a direção correta que o meu veículo deve tomar por exemplo se é um mini submarino então o meu mini submarino deve se dirigir a coordenada de gps fulana digital ops é o meu antivírus aqui apitou pra vocês então o meu mini submarino tem tem a missão dele que é pra ir para as coordenadas x y de gps por exemplo e mantendo a profundidade z por exemplo só que conforme o meu submarino vai se movimentando pra cumprir a missão dele ele acaba pegando correntes por exemplo marítimas que acabam desviando ele do rumo da rota dele ou acabam mudando a profundidade ou as duas coisas tá então a minha rede recebe esses dados profundidade e direção nova pra qual ele tá indo pra qual ele foi empurrada processa esses dados e fornece uma saída por exemplo pro leme do meu mini submarino ou se eu tivesse duas saídas na minha rede pro leme e pro pro lastro por exemplo pra eu controlar a profundidade dele corrigir profundidade e aí meu mini submarino vai corrigindo direção e profundidade mesmo sob a influência de correntes marítimas tá e da maneira mais inteligente possível tentando manter sempre o menor consumo por exemplo de baterias tá essa é a função da minha rede neural o net activate o que ele faz aí simplesmente é gerar é ativar a minha rede neural tá no caso dois e um aí que são os meus argumentos aleatórios que eu chamei de garbage né lixo é que vão ser as duas entradas aí da da minha rede que eu montei então eu importo a biblioteca Pybrain construo a minha rede com build network e os parâmetros que eu escolhi ativo a rede e jogo os valores de entrada na minha rede os valores eu posso inclusive ir jogando de maneira de maneira contínua na minha rede tá dentro de um loop no Python e a minha rede vai continuamente sendo alimentada e fornecendo resultados com base nos novos valores de entrada portanto em três linhas eu não só construo uma rede neural em Python como também eu ativo e já obtenho resultados no caso meu resultado é esse array aí embaixo tá pra essa rede neural fictícia então vamos continuar esse é o poder como eu disse do Pybrain e a facilidade que ele tem igualzinho a facilidade que o Python tem em três linhas do que muita gente pode consumir aí não dezenas tá mas centenas de linhas de código se fosse codificar isso do zero tá manualmente tudo bom tudo muito bonito legal em três linhas eu construo uma rede neural só que dependendo da minha aplicação eu posso não ter que processar dados muito simples muito pequenos tá às vezes eu posso ter que processar uma imagem por exemplo e uma imagem é ela é bastante complexa computacionalmente falando tá mesmo que eu divida simplesmente uma imagem em um mapa aí de pixels e joga esse mapa dentro de uma matriz pra facilitar a parte matemática da coisa do tratamento e interpretação dessa imagem na minha rede neural qualquer imagem mesmo que pequena vai fornecer uma quantidade de 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 elementos na minha matriz é gigantesca tá e às vezes essa imagem vai mudar o tempo todo tá imaginem o meu drone no ar se tem que perseguir um alvo em terra por exemplo com a câmera dele tem que continuar seguindo o alvo e fornecendo a posição atual dele se o único recurso para perseguir esse alvo que o drone tenha uma câmera de vídeo ou uma câmera fotográfica que tire fotos a cada por exemplo dois segundos eu já vou ter uma quantidade gigante de dados e que tem que ser processados praticamente em tempo real pra que o drone continue seguindo o alvo com ele em movimento aí às vezes eu vou ter que partir pra paralelização tá que é computação em SMP né utilizando aí mais de um processador ou mais de um núcleo de processamento esse tipo de processamento vocês não vão encontrar geralmente em em microcontroladores dedicados para aplicações embarcadas tá isso vai ser mais comum em plataformas adaptadas para aplicações embarcadas mas que utilizem aí processadores que tenham como origem microcomputadores comuns tá hoje muita gente utiliza por exemplo processadores Atom se quiser manter a plataforma compatível com a Intel ou para aqueles que querem ainda mais economia principalmente de energia que é uma coisa crítica em aplicações embarcadas uma coisa que resolve muito bem isso e já possui processadores multicore simples de serem encontrados é a plataforma ARM tá então usos de paralelização sempre que eu tenho uma missão que precise processar dados em tempo real embarcada em um drone e esses dados com processamento em tempo real sejam grandes e ou complexos tá a viabilidade vai depender muito de cada aplicação se eu tenho um drone que pode ser relativamente grande e vai poder por algum motivo carregar um pouco mais de peso eu posso provavelmente dispor de mais espaço pra que eu carregue por exemplo mais baterias junto com o meu drone aí isso começa a tornar possível a utilização de paralelização já que multicores consomem muito mais energia do que um micro controlador de um único núcleo tá então a viabilidade depende muito da missão pra qual aquele na qual aquele drone vai ser utilizada vantagens da paralelização como a maioria de vocês devem ter deve ter podido enxergar já as vantagens são de eu poder processar uma quantidade muito maior de dados do que eu seria capaz com um único núcleo tá e hoje isso quer dizer principalmente imagens em tempo real tá se vocês pensarem em embarcar mais de um core de processamento em um drone provavelmente vocês devem estar pensando aí em processar imagens em campo em tempo real desvantagens é que você como vai consumir muito mais energia num drone com mais de um núcleo mesmo que seja um processador army dual core que é econômico mas você vai consumir mais energia elétrica com ele isso vai fazer com que você tenha menor autonomia de movimentação com seu drone e ao mesmo tempo vai ter que carregar mais peso por conta da bateria maior que vai ter que ser utilizada e quanto maior o peso provavelmente menor a velocidade do seu drone e também menor a carga útil que o seu drone vai carregar tá seja ela qual for dependendo do drone a única carga útil é mesmo o próprio processador e periféricos dele outros drones podem fazer outras missões como por exemplo é levar coisas realmente de um ponto ao outro e aí pra levar essa determinada coisa quanto maior a bateria que o seu drone estiver carregando menor a carga útil que você vai conseguir deslocar né a tal coisa que eu disse que seria a missão dele carregar no ponto x até um ponto y então essas são as maiores desvantagens tá maior peso maior consumo de energia em consequência e por consequência disso tudo menor carga útil tá com uso de paralelização e como contornar essas desvantagens bom desde que você tenha a capacidade e a possibilidade de fazer ao invés de fazer esse processamento pesado embarcado no drone você pode fazer ele em terra por exemplo na sua na base escolhida então você pode manter por exemplo um link de rádio entre o seu drone e a a sua base o seu drone por telemetria transmite os dados pesados que vão ser processados para a base a base processa esses dados com um computador grande por exemplo e devolve essa saída para o drone para que o drone comprar a missão dele esse contorno oferece uma desvantagem virtual que é a retirada da autonomia do drone esse drone vai continuar sendo um drone de qualquer forma só que ele já não vai ser mais um drone autônomo já que a inteligência que vai ser utilizada na missão dele não está embarcada ela está na base em terra mas é uma solução de contorno que muitas vezes é utilizada por exemplo se eu preciso carregar uma carga útil muito grande e ao mesmo tempo manter as dimensões do meu drone as menores possíveis então o próximo slide aqui nós temos alguns exemplos sobre missões que podem ser executadas por drones autônomos censureamento remoto e vigilância por exemplo como eu já havia dito por exemplo um drone aéreo pode simplesmente seguir um alvo em terra através de uma câmera fotográfica ou de vídeo essa seria uma missão de vigilância outra missão censureamento remoto seria por exemplo isso para qualquer drone um terrestre um aquático ou aéreo ele pode simplesmente ficar se deslocando ao longo de uma rota pré-determinada por exemplo indo e voltando ou viajando em círculos monitorando determinada área e recolhendo dados sobre ela que podem ser fotografias vídeo gravado ou vídeo em tempo real dados por exemplo de sonar no caso de um drone aquático operações de busca também estão dentro de missões que são executadas hoje em várias partes do mundo por drones autônomos um exemplo prático de uma operação de busca de um drone seria o que encontrou por exemplo não só corpos de vítimas como também a caixa preta daquele voo da Air France que se acidentou no litoral brasileiro aqui anos atrás aí no caso seria um drone aquático missão de apoio a pessoal isso por exemplo apoio em terra que pode ser fornecido por um drone aéreo para missões da polícia missões das forças armadas e uma outra aplicação que já é bastante utilizada pelos Estados Unidos mesmo porque é muito mais barata são em missões ofensivas nada impede que você arme um drone por exemplo um drone aéreo para que esse drone cumpra missões de ataque ataque ao solo ou ataque ar-ar por exemplo e no caso eu falo muito em ar nessa parte porque os Estados Unidos utilizam drones aéreos sobretudo eles estão em estudos para comissionar na prática drones terrestres também atualmente mas o grosso da força de drones deles é utilizado na força aérea agora que nós temos aí está faltando quatro minutinhos para as nove horas se vocês tiverem alguma questão dúvidas podem fazer aqui para mim diretamente ou mais tarde se vocês quiserem pelo chat do lab de garagem eu vou para lá e também se vocês quiserem podem entrar em contato comigo por e-mail meu e-mail está aí para vocês esse é o meu nome completo eu trabalho na BSR Soft limitada é uma empresa basicamente de software aí está o site da companhia eu pedi para postarem mais cedo inclusive deve estar na primeira página da empresa o código fonte em bash script para quem desejar construir um ambiente aí de uso e de desenvolvimento com a biblioteca PyBrain tá então vocês se vocês acessarem o site lá podem pegar o código ele roda em Linux Ubuntu e Debian tá o ambiente que eu montei lá para vocês no entanto nada impede que vocês instalem o PyBrain em quaisquer outras plataformas Linux DSD outros Unix ou Windows tá porque essa é uma das belezas de se utilizar tanto o Python quanto o C é que virtualmente vocês podem rodar eles em quaisquer plataformas tá no mais é isso não dá para falar com muito mais detalhes sobre esse assunto em uma hora mas quaisquer dúvidas eu estou aqui só para isso Oi André só para te lembrar que tem perguntas aí na fila temos 8 perguntas é só você clicar na guia P&R tá na parte de baixo aí da tua tela está aparecendo a guia P&R perguntas e respostas ali você vai ter a lista de perguntas do pessoal é Marcelo acabei de clicar aqui em P&R e aconteceu a mesma coisa que me é alguma coisa acho que no meu flash quando eu cliquei em P&R a minha tela simplesmente ficou toda branca e acabou não me mostrando nada na guia é alguma coisa no meu plugin flash que tá provocando esse comportamento estranho ficou completamente branco dado isso que é esse provavelmente é o meu problema técnico é com o flash eu vou pedir para vocês que caso eu não consiga de jeito nenhum ler que me passem nesse minutinho restante aqui as perguntas pelo chat ou lá pelo chat do Lab de Garagem tá porque eu realmente quando eu clico aqui em P&R não não consigo ver nada além de um fundo branco bom André eu vou até pedir uma gentileza para você até porque você se ofereceu para ficar no chat uns minutinhos aí com o pessoal é para a gente então encerrar aqui né dado que já são nove horas a gente respeitar aí o que tem acordado com o patrocinador é assim a gente mantém esse patrocínio consegue fazer várias webinars sempre aí então como você gentilmente aí disponibilizou seu tempo aí para ficar um pouquinho no chat eu vou convidar então todo mundo para a gente ir para a sala do chat do Lab de Garagem e ali eles vão poder fazer as perguntas então acho que assim a gente respeita o patrocinador respeita a todos aí e consegue responder as perguntas pode ser assim André? você pode ser desse tempinho aí? Oi, desculpem acho que não tinha pego antes o áudio eu quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente aqui até agora agradecer ao Marcelo a Treinatom e o Lab de Garagem e convidar todo mundo que está por aqui e que quiser como eu não consegui acessar as perguntas e respostas por conta do meu flash o meu plugin flash aqui para ir lá no chat do Lab de Garagem e vamos conversar vamos conversar à vontade lá eu reservei todo o tempo que for necessário para a gente falar sobre o assunto hoje maravilha André brigadão aí pelo seu tempo e compartilhar seu conhecimento e é isso aí galera então eu vou encerrar a sala aqui obrigado pela presença de todos aí eu encerrando a sala quem ficar por aqui já vai ser redirecionado para lá automaticamente para o chat quem não quiser pode já ir indo para lá que o André vai estar por lá respondendo as perguntas André muito obrigado cara o pessoal está elogiando eu também gostaria de elogiar fantástico o teu conhecimento é muito legal muito bacana e você fala de uma maneira muito clara muito fácil de entender muito legal tornou o conhecimento bem simples para a gente estar assimilando obrigado a todo mundo estou encerrando aqui pessoal boa noite até a próxima Tchau Tchau Tchau